Então como é que foi o golpe militar de 64 aqui em Macaé? Desde que começou o movimento de João Goulart, o Brizola, qual era a Liga das Camponesas, que Macaé começou a ser visada. Visada por quê? Aqui tinha muitos líderes esquerdistas de uma certa ascendência. E além de tudo, Macaé tinha uma oficina da Rede Ferroviária Federal aqui, a antiga Rede Ferroviária Federal, que tinha milhares de operários e aqui tinha um sindicato muito forte. E esse sindicato era atuante, tá vendo? E mesmo antes do golpe ser deflagrado, já tinha vindo pra cá agentes do SNI, quando o SNI, o SNI foi criado pelo Golbeiria, né? Agentes do serviço de inteligência do governo, ou de quem estava organizando mesmo o golpe, porque aquilo foi tramado, não foi naquele dia, né? Já foi tramado muito antes, né? Vieram várias pessoas pra Macaé para se misturar a população macaense, criar ambiente, e aqui ir vendo quem tinha atividade considerada subversiva ou não. Inclusive, eu conheci vários e fui até amigo de vários. Mas quando o movimento eclodiu, houve uma coisa horrorosa no Brasil inteiro, né? A tal da deduragem, né? Aquilo foi uma coisa... uma coisa ridícula e que depois até contra... contra qualquer seriedade no momento, né? Porque a pessoa não gostava da outra, tinha alguma diferença com a outra, aquele ali é comunista. E pronto, o jeep da polícia pegava o cara que estava na rua, até com a família, e carregava. Aconteceu muito isso aqui. Mas no fim, certamente, aqueles que tinham participação nas ideias contrárias ao movimento, esses foram mesmo pegos, e aqueles que foi mera vingança, e com o tempo aquilo foi esclarecido, né? Foi muita gente presa? Aqui em Macaé, é muita gente. Muitos amigos meus, eu estou... Muitos, é uma grande maioria dos meus amigos de infância, que ficou aqui em Macaé, que não foi embora para o Rio, para fazer a vida do outro lado, ficou aqui. Aquela turma quase toda, era... tinha ideias socialistas, está vendo? É verdade que lotou aquele clube ali, o Ipiranga? É, aquele... O ginásio do Ipiranga foi um caso muito típico de Macaé, né? Porque era tanta gente para aprender, que encheu a delegacia de Macaé, nunca veio mais ninguém. Então, passaram a aprender no Ipiranga, né? E as pessoas de Macaé, com medo de serem apontadas também, como foi subversiva, pouquíssimas pessoas passavam pela calçada, portão do ginásio do Ipiranga, com medo de serem notadas, né? A não ser as famílias que iam lá levar a alimentação, né? Agora, eu e o Jerônimo, Jerônimo Peixoto Novara, irmão do Ney, que foi presidente da Sociedade Interamericana de Imprensa, eu lembro bem. Nós dois íamos lá o dia inteiro, com as vistas desconfiadas de quem passava do outro lado, perguntaram, eu fui lá ver se alguém quer cigarro, se quer um doce, uma quentinha, um agasalho, uma roupa, colchonete, então nós dávamos assistência mesmo a eles, o dia inteiro. Quantos ficaram presos lá, o senhor se lembra? Ah, eu nunca entrei para a Vena, mas eu sei que aquele ginásio ficou cheio de colchonete, eu não posso dizer, mas foi muita gente. E algum, muita tortura, desaparecimento de Macaenses, durante o golpe militar? Não, aqui, eu acho que não houve esse caso, não soube nenhum desaparecimento, não. Eles contavam, quando vinham lá dos, lá dos interrogatórios, porque os que eram, os que ficavam mais ou menos, comprovados a participação, participação no movimento de esquerda, eles iam para o terceiro RI, lá do São Gonçalo, do Niterói, não sei, e lá eles eram submetidos, se eles me contaram, eu era tudo amigo meu, tudo amigo, eles eram submetidos a uma espécie de tortura, que eles ficavam no alojamento, eles fechavam as portas, as janelas todas, e no pátio, eles ouviam aquelas ordens, um, dois, um, dois, um, dois, vocês aí comunistas, enfilam na, costa na parede, pelotão, prepararam, apontar, fogo, mas não viam nada, só ouvia, só ouvia, nessa vez, tortura psicológica, que fazia muita gente dizer, eu que não sabia, e eles contavam que alguns companheiros, daqui eu não lembro de ninguém que tenha sumido, mas que alguns companheiros de outras atividades, lá no Rio, de outras cidades, dizem que era comum, até um certo ponto, encherem o avião, levaram a alto marro e lá, empurraram para tomar um banho de marro, se eles me diziam, porque como eu disse a você, eu fui muito amigo de toda a turma da, digamos que eles consideravam, eu nunca considerei, eles consideravam da pesada na época, todos eles eram meus amigos, clientes da loja, continuaram clientes, eles presos, as famílias continuaram me comprando, eu continuei amigo deles depois, não mudei nada, e por causa disso, eu fui, não fui incomodado, mas fui muito vigiado, ali onde era o, a prefeitura, tinha um banco assim, ficava em frente, tinha uma loja ali, onde hoje é um terreno baldio, tinha um banco ali, em frente à minha loja, e tinha sempre três, dos mais conhecidos, dedos duros da cidade, né, aqueles agentes que vieram de fora, para vigiar, e eles, e eles estavam, às vezes ficavam uns três, ou se revezavam, mas sempre tinha alguém sentado naquele banco, olhando para a minha loja, vendo quem entrava e quem saía, e era o dia inteiro esse pessoal, parentes deles, amigos, e eles mesmo, quando eram soltos, iam lá, conversar comigo, sobre como é que ficavam as contas atrasadas, fazer acerto, eu fui muito vigiado, mas não fui incomodado. Agora, outra coisa que foi importante aqui, em Macaéu, mudando totalmente o assunto, a casa transitória, o que foi a casa transitória? A casa transitória, ela foi um sonho, a realização do sonho, Dona Maria José Peixoto do Vale, mãe do Ney Peixoto do Vale, e mãe do Jerônimo, que foi um grande amigo meu. Dona Maria José era uma, e ela era esposa de seu Raimundo Peixoto Lins, irmão do famoso médium Peixotinho, que foi um dos médiums mais famosos do mundo, inclusive, ele foi até inquirido, examinado para psicólogos de vários países do mundo, pelos fenômenos que ele produzia. Dona Maria José Peixoto do Vale, é um espírito, daquelas dedicadas, os filhos já criados, então ela passou a se dedicar só os trabalhos doutrinários, então ela tinha um sonho de fundar uma casa, como é que o nome diz, casa transitória, para pessoas que tivessem crises de loucura, ou crises de nervos, ou crises de depressão, qualquer coisa que saia do eixo, tivesse um local para ser tratada sem ser considerada louca. Então ela, durante anos, ela fez campanha, ela ia nas lojas, pedia mercadoria que não vendia mais, e fazia feirinhas lá na antiga lanchonete Lar de Maria, onde hoje é o Ponto Frio, aquele imóvel lá pertence à União Espírita Nacarense. Foi doação do seu José Soares Garcia, sogro de Dona Madá Pereira Garcia, mãe de Marilena Garcia, vice-prefeita, foi vice-prefeita aqui, né? Então ela, ali onde era, lá era uma lanchonete, ela fazia feirinha, juntando aquele dinheirinho de formiguinha, até que o filho dela tomou gosto pela coisa, foi ajudar a mãe, e era um contador muito prestigiado na cidade, porque ele tinha, ele tinha muitas escritas, fazia perícias, e um cara de muita, era do Lions Club, muita vida social, além de espírito, então ele passou, pegou, toda a unha. então todo mundo não se lembra disso, mas era uma cincade. Que era ele? Hein? Que era ele? Jerônimo Peixoto do Vale. Filho da Dona Maria José. É, e era a mãe do Ney Peixoto do Vale, que você, pelo menos de nome, conheceu, porque é do seu ramo. Casa Transitória funcionou lá durante 27 anos, e quando eu cheguei a Macaé, ela estava na, já no final de construção, e eu logo reatei minha amizade com Jerônimo, que eu já me tornei espírita no Rio, reatei minha amizade com Jerônimo, e entrei no movimento espírita e passei a trabalhar com ele em prol da Casa Transitória. Então quando ele... Casa Transitória era no Rui Barbosa, lá em cima, perto da... Casa Transitória, você sabe onde tem o posto? Tic-tac? Hum. Na subida do viaduto? Sobe o viaduto, ao invés de subir o viaduto, dobrava um bequinho à esquerda. Hum. É naquele bequinho à esquerda que era a entrada, que era lá no fim, que era a entrada da Casa Transitória. Porque na frente, onde vai o viaduto, é o Lar de Maria, que é também da União Espírita e da Cresce, que é uma creche. Então ele quando formou a diretoria, ele foi diretor-presidente, eu, diretor-secretário, doutor Manoel do Carmo Lozada, diretor-médico, e Silvio Roberto dos Reis Peixoto, irmão de Domingos Peixoto, primo de Domingos Peixoto, como diretor-tesoureiro. Nós quatro iniciamos o trabalho ali, e a Casa Transitória funcionou durante 27 anos, sem cobrar um tostão a ninguém. Nós conseguimos convênio com o INPS, e com algumas prefeituras, Conceição de Macabu, de Cabo Fli, Casimiro de Abreu. E assim a gente ia levando a conta, porque naquele tempo, as diárias do INPS eram razoáveis, não é essa mixaria que é hoje. Hoje o hospital, que quiser viver de diária do INPS, quebra. Não tem condições. E há muita gente que... Ah, ficou famoso, porque é uma região, porque a Casa Transitória ganhou fama, não pelo luxo, não pelas instalações, não pelas instalações, mas porque pelos resultados iam aparecendo. e na redondeza tinha Rio Bonito, tinha Campos, tudo lotado. Então passou a correr todos os viajantes, até de Minas Gerais para cá. Tudo lotado, e o pessoal conheceu a Casa Transitória e passou a procurar a Casa Transitória. Quantos pacientes ficavam internados lá? Nós chegamos a ter, num momento de lotação exagerada, mais de 100 pacientes internados lá. a capacidade esperada, planejada, era muito menos. Esse é o certo que eu quero. Mas, à medida que ia surgindo os casos que a gente via que não tinha jeito, que dava pena não atender, a gente ia dar um jeito. Vamos fazendo mais um, mais uma enfermaria aqui, diminuindo o espaço de, de, de lazer, e assim fomos, vivemos assim durante 27 anos, sem que cobrássemos um centavo a qualquer paciente que fosse lá. Apenas pedíamos, quando o paciente chegava lá com o parênteses, se o senhor tiver condições, colabora que nós não cobramos. E por que que fechou? Justamente porque o INPS começou a, a congelar, o INPS congelou as, as diárias, né? Congelou o pagamento do trabalho do médico, as diárias de internação, e a inflação comendo tudo. Essa casa de serviço funcionou de quando a quando? A tempo certa, não sei.